Humildo, 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 humildo Peço a chave pra caminhada do rei Eu peço a benção pra seguir nessa estrada E que a minha fé nunca esteja abalada E que a minha fé nunca esteja abalada Hoje acordei no piquinho de ver o mar Logo pensei, Ilha Bela ou Guarujá? Quase do nada já tava no litoral Daquele jeito mesmo na chave da capital Olha só que legal, eita vida enjoada Constou que a meia meia é imagem mercenária Pediu perdão, se até que tava errada Que a sua decisão foi um pouco precipitada Não queria nada e hoje quer que nós colar De parronco da chute, deixou elas bipolar E quem queria ver, só viu vulto passar Parou pra pensar que o menor me deu de vida E a sua nave é da classe esportiva Vindo do lado norte, tranquilo, sem desespero Menor guerreiro, não se ilude por dinheiro Deseja o progresso e o melhor para os parceiros Liguei os verdadeiros no jet e nós quase a pé Chegamos no destino com uma tal de santa fé Mulher olhou e disse que facin se apaixonou Mas treinado é os menor, não se ilude no caô Quero distância desse tipo de pessoa Dignado meu amor, amo sim minha coroa No baile nós tá suave, mas também neste momento Quem nunca sonhou de viver do seu talento Quem nunca sonhou de viver do seu talento Não seja covarde, nunca é tarde pra sonhar Bota a cara, vai a luta e não pare de tentar Com fé e atitude sua hora vai chegar Com fé e atitude sua hora vai chegar Investe e assim cresce Sua vida sem segredo Vivi na curtição Bem light é só sossego Realizou seu sonho O risonho tá rindo à toa Que o sonho dos menores É viver na vida boa O certo e o correto Freno envolve emoção O cifrão não é problema Sabe que tem condição Lançou mais uma nave Honda Chrysler tá firmão Menor de 17, sem freio na contramão Menor de 17, sem freio na contramão Menor de 17, sem freio na contramão A CS já pode se inscrever De que que eu tô falando? É o IGUSB